Abertura com Everton Vai prender essa bola aqui pelo lado esquerdo A marcação é do Paulão E aí apita Anderson Taronco O Nenê é justo o placar? Creio que não, ainda mais Na minha opinião, o Giz errou na hora do nosso gol É sempre assim, sempre contra a gente Aí o Nenê Bem nervoso por aqui Everton Ribeiro Linda finta, saiu no drible de corpo Saiu da marcação, olha o Everton Gol Gol Do Flamengo O pequenino Everton Apareceu bem posicionado Olha a jogada do Everton Ribeiro De Everton para Everton De cabeça para o fundo do gol E o Flamengo abre o placar em São Paulo Impressionante como essas bombas estão dentro do estágio E a gente tem que correr para dentro do gramado Inclusive para não ser atingido com essas bombas Justamente por causa disso O Flamengo também não deixou o gramado Todos os jogadores Comissão técnica O pessoal todo cheio Obrigado.